Marcelo Dama de Assis Alê o que você achou da treta do pênalti do Cruzeiro, o Bruno e o Dourado esse tema é muito bom, vamos começar Alê, que leitura você faz dessa treta aí pra quem não sabe, o Bruno Guimarães teve um pênalti, ele perdeu o Bruno Guimarães voltou pro Brasil pra jogar pra quem não sabe, o Bruno Guimarães desculpa, voltou só pra jogar uma partidinha a gente não pode errar a gente não pode errar pra quem não sabe o único que não sabe é você não vou contextualizar é porra nenhuma Alê, o que você achou do lance? achei que a culpa foi da Carol que? que? o que é isso? é muito legal vocês estão usando droga antes do programa a minha esposa ela foi quando eu fui pro estádio a gente começa a falar do jogo às quatro da tarde quando eu fui pro estádio eu deixei ela na casa do Bruno Rodrigues que não é Guimarães é Rodrigues acredite se quiser pra quem não sabe pra quem não sabe é Bruno Rodrigues deixou ela na casa do Bruno Rodrigues é, porque daí eu chego cedo no estádio e depois ela foi com a esposa do Bruno pra assistir o jogo lá e aí ela deu uma zica danada porque não só o Bruno perdeu dois pênaltis como jogou mal fez a falta no Marcelo do primeiro gol do Fluminense você quer botar em multi pra dar um arrotão aí? quer vomitar? vou vomitar aqui rapidinho tá